Eu vou sentar bem gostoso O garoto do menino aqui do baile Ai que vai ficar maravilhoso É hoje que o bagulho fica doido E quando eu sentar você vai se amar Toda hora vai pedir, não vai querer mais parar E quando eu sentar você vai se amar Vai pirar, vai amar, vai ganar Eu vou sentar bem gostoso No garoto do menino aqui do baile Ai que vai ficar maravilhoso É hoje que o bagulho fica doido E quando eu sentar você vai se amar Toda hora vai pedir, não vai querer mais parar E quando eu sentar você vai se amar Vai pirar, vai amar, vai ganar Eu vou sentar bem gostoso No garoto do menino aqui do baile Ai que vai ficar maravilhoso É hoje que o bagulho fica doido Eu vou sentar bem gostoso Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar E quando eu sentar, vai pedir, não vai querer mais parar E quando eu sentar você vai se amar Vai pirar, vai amar, vai ganar Eu vou sentar, vai sentar, vai sentar Eu vou sentar bem gostoso No garoto do menino aqui do baile Ai que vai ficar maravilhoso É hoje que o bagulho fica doido E quando eu sentar, vai sentar E quando eu sentar, vai pedir, não vai querer mais parar E quando eu sentar você vai se amar Vai pirar, vai amar, vai ganar Eu vou sentar bem gostoso No garoto do menino aqui do baile Ai que vai ficar maravilhoso É hoje que o bagulho fica doido É hoje que o bagulho fica doido E aí